Wagner, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Wagner, assim, a gente sabe que jogando em casa sempre, né, o time tem a obrigação de buscar o resultado, de sair com a vitória. E pela situação que o Figueirense vive, eu acredito que se intensifica mais, né, porque todo mundo fica aguardando pelas posições na tabela e etc. O que esse tipo de situação pode ter de armadilha para o Atlético? Boa tarde a todos. A primeira coisa que a gente tem que analisar e ter sentido prático é que do outro lado tem pais de família, tem pessoas que precisam ser respeitadas. Esse é o primeiro ponto que eu passo para os nossos jogadores. Olha, tem jogador do outro lado que busca o protagonismo, eles vão dar a vida para vencer. É chover no molhado dizer que todos os times, quando vão jogar fora, vão com uma postura mais defensiva, isso é natural, até para forçar o time da casa a tomar iniciativa. E quando você toma iniciativa, você se expõe muitas vezes. Você é mais ofensivo, você abre muitas vezes para ter amplitude, você abre os dois laterais, você fica mais vulnerável. Então, esses riscos têm que ter equilíbrio. Você não pode querer sair de peito aberto porque você pode tomar o gol no contra-ataque, como infelizmente aconteceu com a gente, dois jogos. Então, já serviu de lição. É um jogo que é muito importante para nós, mas nós não podemos desesperar e querer ir de qualquer jeito. O time do Figueirense tem qualidade, tem jogadores que têm um histórico de muita qualidade. Então, não vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário. A nossa preocupação maior é em recuperar todos, principalmente muita gente gripada, um CK altíssimo, desgaste. Apesar da nossa logística ter sido muito boa, tem que parabenizar o Júnior Mortosa, porque é muito difícil e tudo correu dentro da mais perfeita sincronia. Então, nesse aspecto, a gente já começou a recuperação lá, pós-jogo, mesmo com crioterapia, banheira de água quente, enfim, tudo que é possível foi feito. Mas as distâncias que existem no Brasil, você sai de um lugar que está a 14 graus, vai para um lugar que está um calor, então é muito complicado. Então, a gente, nesse primeiro momento, é descansar os jogadores, escolher as peças que estão menos desgastadas e fazer o nosso melhor, não só contar com o apoio do nosso torcedor, mas o incentivo do começo ao fim, porque essas últimas 15 rodadas vão ser muito importantes, o nosso torcedor está com a gente. Se chegou ruim, então, vai estar passando muito para quem está... É ruim, porque todo mundo gripado. Nós tivemos jogadores entrando em campo com três dias de febre alta. Então, o departamento médico trabalhando muito bem também para abaixar a febre, para o pessoal ter condição de entrar em campo. Então, tem que parabenizar o nosso departamento médico, porque fez um grande trabalho. Wagner, pela campanha que o Atlético está fazendo, muita gente já dá o Atlético ali bem próximo da Série A. Mas eu estava olhando as estatísticas, e o Atlético é um time que joga poucos com a bola. É um dos times que tem menos posse de bola no campeonato ali, é o penúltimo atrás, na frente só do Brasil de pelotas. Esse é um estilo que o Atlético vai jogar assim até o final do campeonato? É um estilo que você admira mais, que, obviamente, está dando certo, está dando resultado na Série B, mas dará certo uma possível Série A, a continuidade do seu trabalho? Então, vamos debater. A importância da posse de bola, ela te dá a vitória? Depende. Depende? Tudo é depende. Então, eu não vejo a importância da posse de bola dentro de uma estratégia que é bem executada. Muitas vezes você dá a posse para o adversário se desgastar, se resguarda e mata o jogo em uma outra situação. Diferente disso, eu prefiro ficar com a bola. Eu prefiro propor o jogo, rodar, trocar de corredor. A gente chama de trocar de corredor, circulação de bola, virada de jogo, você escolhe o português que você quiser. Mas eu vejo, você tendo a bola, você se desgasta mais. Você precisa correr, abrir espaço, você precisa buscar triangulações, você vem, faz o giro, a gente chama, dá o gato. Então, você se desgasta mais. E é óbvio que o excesso de jogos, a energia, você vai perdendo. E aí você acaba errando o passe, você acaba se expondo ao contra-ataque. Então, é multifatorial. Tem muita coisa que a análise é feita superficialmente, mas não é bem assim. A posse de bola, ela não é garantia nem de sucesso, nem de insucesso. Depende se a posse de bola é progressiva na direção do gol, se a posse de bola é para trás, se ela é lateral. Então, eu vejo que tem horas de acelerar, que você precisa ser agudo, você precisa ter infiltração, você pode chamar de profundidade, facão, diagonal. Mas o importante é você, na hora certa, acelerar o jogo. Na hora certa, cadenciar o jogo. E aí você precisa ter uma leitura de jogo, se tem dois para um, se tem superioridade numérica ou não, se tem igualdade numérica para ganhar no um contra um. Então, é muito detalhe. E muitas vezes, no mesmo jogo, você tem que perceber as mudanças de posicionamento numa fração de segundos. Então, às vezes, o adversário, que nem foi o caso do Figueirense contra o Bragantino, começou no 3-4-3, na fase defensiva estava um 5-4-1, depois ficou um 4-1, 4-1, quer dizer, tem muita variação. Então, essa leitura, ela é muito dinâmica e depende da execução do atleta. Ô, Wagner... Oi, Jânio, você não vai pedir nada emprestado hoje? 4,30. 4,30. No coletivo. Tá bom. Só para quebrar o gelo. Claro. Você vai falar em quebrar o gelo, você perdeu o Jonta, né, lá no jogo passado, terceiro amarelo, voltou com alguns jogadores, já citou aí, problema de gripe. E eu queria saber agora, em função desse problema do Jonta, você recuaria o Reginaldo? E está na hora do Matheus voltar? Eu tenho ouvido suas entrevistas, você fez as ponderações, eu queria que você voltasse a explicar a situação do Matheus, se ele já está em condições, se ele volta, ou se você mantém o ponto de vista que você tem externado nas entrevistas sobre o Matheus. O ponto de vista é isso, o Matheus vem treinando muito forte, ele deu a resposta positiva que eu esperava nos treinos, não existe dono absoluto de posição, ninguém é absoluto, a gente tem um elenco, o elenco todo é importante, eu friso isso todos os dias, o Matheus, ele é um bom jogador, e eu acredito que erros acontecem, tropeçaram as palavras, quem aqui nunca tropeçou? Então é um cara que a gente conta, a gente espera que ele dê a resposta positiva, e a gente espera contar com todo mundo. Tá, e pela tua experiência, pelo teu conhecimento, por que que ele teve essa queda? Já que ele foi o destaque do time no campeonato goiano, foi o cara que abriu, abriu, praticamente fazendo gol, fechou o campeonato fazendo gol, teve assistências, teve um protagonismo, foi muito bem, e por que que de repente houve essa queda? Jânio, os adversários são diferentes, os adversários do campeonato goiano são diferentes do campeonato brasileiro, a disputa, o nosso time mudou do campeonato goiano para o campeonato brasileiro, os duelos individuais no campeonato brasileiro são muito mais difíceis, a velocidade do jogo é outra, a condição de logística é outra, você, num país continental, você atravessa o Brasil para jogar, você encontra um time do outro lado que você tem poucas notícias, é difícil você monitorar em tempo real, mesmo com a internet, com tudo de tecnologia que nós temos, por exemplo, contra o Vitória lá, a gente não tinha informação nenhuma, quase, então você fica conjecturando mil situações, mas, então, eu acho natural essa oscilação do Matheus, o histórico dele diz que estava na hora desse amadurecimento, eu vejo com naturalidade, ele vai jogar bem em alguns momentos, em outros não, e a gente espera que nos próximos jogos, quando ele tiver a oportunidade, que ele possa agarrar, e eu espero que seja amanhã, porque nós vamos analisar quem está melhor, quem está mais descansado, quem está com menos gripe, para poder tomar a decisão. Eu já respondi. Tem alguém que está? Tem, eu espero que não. Eu espero que não, mas o departamento médio está trabalhando. Meu, tinha cara com febre altíssima, trêmulo antes do jogo. Então, os caras foram muito guerreiros, os caras foram de uma fibra muito impressionante. Wagner, queria que você falasse a respeito desse adversário, que, pelo que vem vivendo, são muitas mudanças de um jogo para o outro, até fora de campo, questão de diretoria, sai em grupo, volta à diretoria passada, enfim. É verdadeiramente ou incógnita esse time do Figueirense? Não, eu acho que tem bons jogadores. Eu não posso analisar o ambiente, eu não posso analisar a questão política, eu não posso falar de outro clube, porque eu não estou vivendo lá. Mas os jogadores são bons, têm grandes promessas, jogadores com muito potencial. Então, eu acho que não tem jogo fácil. A tabela não condiz com a qualidade do time. Eu acho que nós vamos ter um jogo, um adversário difícil, mas nós confiamos muito no nosso elenco, no nosso time. Dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, do começo ao fim, a gente espera o Ascioli esteja lotado, mesmo o jogo sendo às 9h30. Então, a gente espera a ajuda do nosso torcedor para poder fazer um bom jogo. Wagner, queria te fazer uma pergunta a respeito de gestão. Até te peço desculpa, Alex, não tem muito o que falar do adversário, porque, infelizmente, a gente não vive lá dentro, não dá para falar dos outros. Até tem uma frase muito boa, o Sandro Rosa fala muito uma frase que eu acho sensacional. A gente procurar falar nada dos outros, nada da gente, pouco dos outros, e muito de Deus, muito de Jesus. É muito legal isso. Sobre essa questão de gerir grupos de jogadores. Até os colegas te perguntavam há pouco sobre a situação do Matheus, que era um titular, que saiu da equipe. Ele era o titular? É, assim, eram nas rodadas passadas, e agora vem ficando no banco. E tem também a questão de outras saídas que acontecem, a do próprio Pedro Bambu, que era capitão da equipe, hoje também vem ficando como alternativa no banco. Rendimento. E a gente vê a questão do Cruzeiro, do Rogério Senne, tem as opções dele, as preferências dele, alguns jogadores vão até a imprensa, contestam, e gera todo aquele tumulto. Queria que você falasse sobre isso. Como é que é gerir um grupo de jogadores, onde todo mundo quer jogar, todo mundo quer ter o seu espaço, tem aqueles que têm uma certa história, mas nem sempre estão dentro de campo. Eu acho que ninguém é dono da posição aqui. É o rendimento. Se o cara treinar pior que o outro, ele vai perder o lugar naturalmente. Quando ele entrar, se ele for pior do que o cara que saiu, ele vai perder espaço. E assim acontece com todos. Aqui nós temos um respaldo muito grande do nosso presidente. A nossa diretoria nos apoia muito. Então, é muito importante para o treinador ter o respaldo. E os jogadores sabem disso. Que a gente dá um respeito muito grande para os atletas e, em troca, a gente quer um respeito muito grande. E a nossa diretoria, o nosso presidente, nos apoia em tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. A gente está aqui, vivendo o clube, 24 horas por dia. Então, é muito difícil você gerenciar pessoas. Em qualquer segmento. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma vontade, uma opinião. E o Wagner, não é a opinião do Wagner que prevalece. É o que é melhor para o atlético. Desde que seja o melhor para o atlético, eu não vejo problema nenhum. Então, não é opinião, não é gostar desse ou não gostar daquele, não é isso. É rendimento. Se o Pedro estivesse rendendo mais que o Castro, e o Pedro? Se ele estivesse rendendo mais que o Moacir, e o Pedro? Então, não tem protecionismo com ninguém. Embora o Pedro tenha uma história linda aqui, e eu espero que ele mantenha essa história como? Se esforçando mais nos treinos, treinando mais, colocando dúvida na minha cabeça na hora de escalar. O futebol é assim. O jogador é pago para treinar. Se ele vai jogar ou não, quem decidir isso é o treinador. Que sou eu, no caso. Agora, pouco quando você estava falando, Wagner, sobre o Matheus, foi perguntado sobre isso, você até falou assim, quem nunca tropeçou nas palavras. Aquela entrevista que o Matheus concedeu, depois do jogo contra o Bragantino, aquilo lá gerou algum tipo de retaliação, problema, punição para ele? Não, eu chamei o Matheus, conversei com ele, eu tenho uma admiração por ele, falei, cara, está errado, você não pode falar isso. Uma, respeito com o Reginaldo, a família do Reginaldo, ele falou com todos, ele falou, não, não tive essa intenção. E tanto é que não teve mesmo, tanto é que ele elogia, não, o Reginaldo entrou bem. Mas não teve retaliação nenhuma, muito pelo contrário, eu trato da melhor maneira todos. Eu entendo que todo mundo tem que querer jogar, o cara, ele não pode aceitar, só que ele tem que tomar cuidado com as palavras. É só isso. E tomar cuidado com as palavras não significa ele não falar para mim, ele tem o direito de falar para mim. E agora, externar, não, a gente trata as nossas desavenças, nem a desavença, mas diferenças de opinião. Aqui dentro, internamente, a gente não verbaliza para fora, porque senão vira, fica difícil. Então a gente respeita todos, e a gente espera que o respeito seja mútuo. Wagner, os resultados estão vindo? Por exemplo, olha esse desempenho de vocês nesse tour. É muito bom, a campanha é muito boa. Fora de casa. Só teve, eu acho que, só teve um time que perdeu seis partidas. Agora eu não estou com a... Não, com aquela lista lá. Eu até te passei, Álvaro, não passei? Você me passou, não sei. Você vai ser maior, só a América, que é maior. É, na sede eu dei um deputador. Não, mas é outra sequência. De derrotas no ano, o Atlético tem sete. O Atlético tem sete, tem uma lista. Passa essa lista aí para a galera. E o Flamengo... É, o Palmeiras perdeu seis, o Sport sete, o Flamengo sete, o Atlético sete. Aí, é essa lista. Isso é uma coisa fantástica. O nosso torcedor, eu acredito que é difícil isso. Não é fácil. E aí, por falar em torcedor, eu não percebo, por parte do torcedor do Atlético, uma lua de mel com o time, apesar de tudo estar conspirando a favor do acesso, os resultados estarem vindo. Você acredita que talvez seja a falta, ou vocês precisam de uma grande atuação, jogando no Ascioli, para trazer definitivamente o torcedor para o lado de vocês? Mas aí eu te pergunto, no último jogo do Bragantino, até traçando uma metáfora, um paralelo, no último jogo do Figueirense com o Bragantino, a torcida do Figueirense deu uma aula do que é amar o clube, e não amar só os resultados. Mas ali tinha um contexto, né? Tem um contexto. Esse contexto é de insucesso. Agora, eu te pergunto, é só no insucesso que você consegue ter união, ou no sucesso que você consegue ter união? É um debate fantástico. Eu entendo que o nosso torcedor, ele é exigente, isso é bom, e a gente respeita isso, mas eu vejo que o nosso elenco está fazendo, a nossa diretoria está fazendo um grande trabalho, a nossa comissão técnica está fazendo um grande trabalho. Erros pontuais vão acontecer, o ser humano erra. Agora, você imagina a beleza do espetáculo que a torcida do Figueirense deu, provando que ama o time, e não o resultado. Ganhar, empatar ou perder, faz parte do futebol. Agora, você ofender, você xingar, você agredir verbalmente o time que você ama, vai ajudar em qualquer contexto? Pode ser em qualquer contexto. Não vai ajudar. Então, eu vejo que, e eu tive uma bênção de poder ter vivido no Japão muitos anos, o clube, a torcida, ela ama o clube, ela apoia o clube. A hora que acaba o jogo, se perdeu, eles vão cobrar. Não vai deixar de existir cobrança. Agora, você ofender o teu treinador, você ofender os teus jogadores, na hora lá, não vai ajudar. Então, eu acredito que a torcida do Figueirense deu uma aula, acho que para todos nós, do que é amar o clube mesmo, numa situação difícil. E eu vejo que a maior parte do nosso torcedor, ela apoia, ela incentiva o tempo inteiro. E cada um tem a sua opinião, a gente respeita a opinião de todos. Sempre vai ter aquela turma do Amendoim, que está ali para criticar, a gente entende, respeita. Mas o nosso torcedor, a grande maioria, eu não tenho dúvida disso, que está o tempo todo com a gente, está 100%, amando o clube, torcendo, em qualquer resultado, torcendo por nós. Boa tarde. Na situação hipotética, hoje... Obrigado. Por tudo que passa o Campeonato Atlético e o Figueirense, hoje uma derrota, possivelmente, para o Figueirense, seria mais impactante que fosse para outro time? Eu, assim, eu gosto tanto de vencer, eu nem passa pela cabeça, sabe? Você não é com relação ao Figueirense especificamente. Ninguém se prepara para um jogo pensando em derrota. Todo mundo se prepara pensando em coisas boas, positivamente. E é claro que eles vão dar vida para vencer a gente. E ali dentro são 11 contra 11, e tem muita coisa envolvida do outro lado também, para tentar sair daquela situação, para vencer, para não ser o último. Então é um jogo muito difícil, e é um jogo que a gente tem que estar muito concentrado, para afastar qualquer tipo de possibilidade, mas a gente sabe que não vai ser, não existe jogo fácil na Série B. O Wagner, o adversário de amanhã, a última vitória foi no dia 13 de julho, venceu o América Mineiro. E você falou que vários jogadores estão aí gripados, e com o CK alto. É um jogo, então, para preservar alguns jogadores que estão desgastados demais na competição? Eu acho que preservar não é a palavra certa, mesmo porque o nosso grupo é um grupo pequeno, é um grupo enxuto. Então não é preservar, é a gente fazer as escolhas de quem está em melhores condições. Essa é a palavra certa. Nós ainda temos hoje e amanhã, para poder recuperar esses atletas, com tudo que for possível, e o nosso clube tem uma infraestrutura fantástica para isso. Então a gente espera recuperar todos da melhor maneira possível. Você ainda espera por reforço, o Atlético para a sequência do Brasileiro da Série B? Então, está acabando, acho que é dia 7 de outubro, e nós estamos estudando algumas situações, o nosso presidente está atrás disso, e a gente espera, sim, que algumas coisas dêem certo. Beijo, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.